Oi amigos, aqui é o professor Garrido com um aviso para vocês, galera de Amargosa e região, no dia 4 de junho, 18h30, estarei na ACIAPA, uma promoção, uma mega palestra do SEBRAE, quero muito encontrar vocês lá. A palestra tem um tema intrigante, você gostaria de ser atendido por você, a gente vai falar de empatia, vai falar de se colocar no lugar do cliente, de uma maneira muito reflexiva, muito divertida, vai ser uma noite assim, porradão, uma noite especial e você não pode estar fora dessa. Então dia 4 de junho, 18h30, a ACIAPA e a Amargosa, que bom né, eu quero muito rever vocês, promoção SEBRAE.